Oi gente, eu vou pintar com vocês aqui agora mamão, mamão aberto, tá? É bem tranquilo de pintar, eu vou começar aqui ó, com o amarelo ouro, aqui na borda, vou trocar de pincel aqui, peraí gente, peguei aqui um pituar, tecido sacaria, santa margarida, põe a tinta, espalha a tinta, aqui também ó, aqui ó, pra você que tá começando, é importante pintar quem tá embaixo, você vai pintando primeiro, depois você vai pintando o que tá em cima, porque aqui ó, prejudica o acabamento da folha, tá? Foi até bom ter acontecido isso aqui agora, pra você ver, aqui depois eu vou ter que dar uma retocada na folha, tá? Porque já não vai deixar a folha como tava antes, vai prejudicar. Amarelo ouro, agora eu vou pegar amarelo cadmio, cadmio, e vou passar aqui ó, eu não vou levar esse amarelo até a borda. Se você quiser usar clareador, fique à vontade. Aqui ó, pra perto aqui ó, da semente, eu vou deixando ele mais, mais forte a cor. E esse é o jeito que eu pinto, tá gente? Não é que tem que ser assim não, quem tá pintando, é eu que pinto assim, tá? Não sei se vai te ajudar. Aí eu vou pegar um pouco de laranja, pra reforçar essa cor aqui. Deixar o meu mamão bem madurinho, que gostoso. Mamão madurinho, que delícia, bem docinho. Ó, o laranja. Não empurra, não empurra muito pra borda, tá gente? Pra não cobrir a borda. Que a borda fica mais clarinha. Esse meu pituá tá bem curtinho já, viu? Chega já tá... Ele tá bem durinho. As cerdas vão ficando mais curtas. Agora aqui, gente ó, eu venho com o vermelho. Se você não quiser colocar o vermelho, para no laranja, tá? Ou mesmo no amarelo, aí é você que manda. Eu gosto de deixar assim, com um pouquinho de vermelho. Fica bem madurinho. O meu mamão. Puxa bem aqui, ó. Vou pegar um pincel pequeno aqui, gente. Preciso fazer uma compra de pincel, gente. E eu tenho muito pincel aqui, mas tá na hora de comprar, porque eles vão se desgastando, né? A gente vai lixando, vai usando, vai usando. Chega um momento que você precisa de mais. Outros, né? Agora eu vou pintar o meio. Esse meio aqui, gente, ó. Eu passo um pouco de amarelo. Passo um pouco de amarelo. Pego um pouquinho de branco também. Tem que segurar aqui, ó. E eu vou trocar de pincel. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu pegar esse pequeno. Você pode usar um pouquinho de clareador. Você pode usar um pouquinho de clareador. Aqui tem uma folha, tá vendo? Aí você, você pega o sépia. Cadê o sépia? Tem uma aberta aqui. Você pode pegar um pinta-bolinha ou um pincel mesmo. E vai batendo assim, fazendo as bolinhas, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Vou dar uma pausa aqui. Voltei, gente. Aí faz aqui bastante bolinhas, batidinhas, ó. Sementinhas. Você faz a quantidade que você quiser, né? Eu gosto de deixar bem cheinho. Ó. Ó. Cada pessoa tem uma forma de fazer essa sementinha de mamão. Mas o jeito que eu faço é... Geralmente é esse. Tá. Tchau. E aí, gente. Tchau. 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 Olha lá, meu mamãozinho tá pronto. Ainda tem mais dois mamões aqui, ó. Mamões. Tem mais, tem esse, tem outro aqui na frente. E é isso, gente. Peraí, amor, eu já vou. Ai, meu olho coçando. Ai, ai, ai. Hoje eu acordei tarde, gente. Hoje eu acordei, eu fui pro meu simulador de caminhada, já ia dar, faltava quinze pras seis. Muito, 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 muito tarde. Geralmente eu vou cinco horas. Fui cinco e quarenta e cinco. Nossa, muito tarde. Ai, fiz uma hora ainda. Tô reforçando aqui o vermelho, tá, gente? Fiz uma hora de simulador. Tá me ajudando horrores. Tô perdendo peso com ele. Vou fazer um vídeo, gente, mostrando pra vocês como que eu faço o meu simulador de caminhadas. Eu sou, viu, gente, misericórdia. Eu perdo quase setecentas calorias em uma hora. Depende da velocidade que eu fizer, entendeu? Se você fizer devagarzinho, aí você gasta menos. Se fizer um pouco mais rápido, gasta mais. Mas eu tô afinando já, graças a Deus, meu Pai eterno do céu. Que glória. Pronto, gente. Esse mamãozinho já tá pronto. Vou passar por aqui. Não tô gostando muito dessa parte aqui, não. Vou dar uma retocada aqui que parece que eu tô vendo tecido. Não pode, né, gente? E é isso, amores. Treina aí, mamãozinho. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.